Essa é a história de Cairo, uma jovem estudante muito talentosa na escrita, que vive sozinha em uma casa enorme, enquanto seus pais estão sempre viajando. Ela está acostumada com essa situação e encontra conforto na literatura. Hoje Cairo está empolgada porque terá uma nova aula e irá conhecer um novo professor, que é um renomado escritor, com diversos livros publicados. O nome dele é Jonathan Miller e ele chega cedo para a aula, mas é surpreendido por Cairo, que também chega cedo. Ela revela que leu todos os livros que o professor pediu durante as férias, o que o deixa impressionado, considerando a quantidade de livros. Nesse momento, a melhor amiga de Cairo, Winnie, interrompe e leva Cairo para pegar alguns lanches antes da aula. Miller, curioso sobre sua nova aluna, revisa seus livros e percebe que ela também lê obras de romance erótico. Isso também é descoberto por Boris, outro colega de classe, que não hesita em ler algumas linhas do livro. Boris, ao analisar mais os livros de Cairo, descobre que ela também está lendo os livros escritos por Miller, que são bastante românticos. O professor fica surpreso com isso. Ao voltar para casa, Miller deseja passar um momento agradável com sua esposa Beatriz, mas ela está ocupada demais com o trabalho. Miller fica surpreso ao ver uma nova aluna lendo seu livro e sua esposa lhe dá um pouco de atenção, tornando a noite agradável. Infelizmente, uma ligação interrompe o momento. No dia seguinte, Miller e Boris conversam sobre os boatos de fantasmas na floresta que Cairo costuma atravessar no caminho para a escola. Enquanto isso, Winnie tem uma conversa estranha com Boris e ela revela um plano para seduzi-lo. No final, Cairo confessa que ainda não conquistou grandes feitos, apesar de ser a melhor aluna. Cansada da monotonia, Winnie sugere que ela experimente algo que valha a pena escrever, como relacionamentos entre professores e alunos, que podem ser interessantes para Cairo. Winnie confessa que também deseja ter sua primeira vez com o professor Boris, ao invés de um garoto que só teve experiências através de vídeos ousados. Winnie também sugere que Cairo tente algo com o professor Miller, pois percebeu que ele a olha de forma diferente das outras estudantes. Cairo ri disso, mas depois ambas percebem que talvez seja uma boa ideia. Cairo não consegue tirar seu professor da cabeça enquanto lê algumas páginas do livro. Depois das aulas, Miller tem uma conversa privada com Cairo e sugere que ela participe de um clube de leitura de poesia aos sábados, pois ele tem certeza de que ela irá adorar. Ele também elogia o trabalho de Cairo em uma de suas últimas escritas. O professor acredita que Cairo é muito talentosa e pede que ela escreva uma história curta no estilo de seu autor favorito. Ele acredita que se ela fizer isso com sucesso, ela terá um bom desempenho no semestre. Cairo vê essa tarefa como perfeita e está disposta a fazê-la. Cairo surpreende seu professor ao revelar que leu seus livros e cita uma parte da obra. Da mesma forma, ele memorizou uma parte do que Cairo escreveu. O professor fica encantado e confessa que aquele livro é o primeiro que ele escreveu, sendo uma experiência memorável para ele. Miller confessa que não tem escrito há muito tempo, desde que se casou, e teve uma vida mais comum, sem inspiração, para escrever um livro. Cairo acredita que ele simplesmente não está inspirado e o desafia a escrever novamente. Dias depois, Cairo decide visitar o lugar recomendado pelo professor, mas na verdade quer encontrar Miller lá. Para sua surpresa, o professor também está lá e eles desfrutam da poesia juntos. Cairo confessa que gosta do lugar e que foi completamente diferente do que ela esperava. Ela fuma um pouco e como já tem confiança suficiente, compartilha isso com Miller. Em outro dia de aula, Cairo decide mudar seu visual a pedido de sua amiga. Muito feliz com o resultado, ela leva café para Boris e Miller. O professor e sua aluna parecem mais confiantes e até brincam com seus óculos e compartilham um cigarro. Cairo conta a Winnie que o professor não comentou sobre seu novo visual, mas ela tem certeza de que ele ficou encantado. Mais tarde, Cairo conta a Miller que decidiu trabalhar em sua história no estilo do autor chamado Henry Miller. Isso surpreende o professor, pois os livros desse autor têm histórias com muito romantismo e erotismo. Miller considera que essa ideia pode ser controversa e inadequada para a escola. No entanto, Cairo acredita que a controvérsia pode tornar a história interessante. Miller confia em Cairo e dá sua aprovação, mas precisa sair apressado, pois sua esposa está esperando por ele para um fim de semana juntos. Quando estão sozinhas, Winnie zomba de Cairo, achando que ela está tentando seduzir o professor e faz uma atuação exagerada sobre como ela acha que sua amiga agiu. Nesse momento, Cairo percebe que seu celular está desaparecido e parece tê-lo deixado em outro lugar. Ela liga do telefone fixo de sua casa para seu celular e quem atende é o professor Miller, pois ele acidentalmente pegou o celular de Cairo junto com suas coisas. Ela menciona que precisa do celular de volta e Miller educadamente se oferece para levá-lo até sua casa, pois ele ainda não partiu para suas férias, devido ao trabalho pendente de sua esposa. Ele também menciona que não precisa que ela dê seu endereço, pois conhece perfeitamente o local. O professor vai até a casa de Cairo, que o espera ansiosamente durante uma tempestade. Os dois se encaram intensamente e se beijam, o que nos deixa confusos, pois não sabemos se aquela cena realmente aconteceu, já que Cairo estava ocupada fazendo uma tarefa de escrita dada pelo professor. No entanto, ele devolve o celular para ela. Horas depois, Cairo envia seu trabalho finalizado por e-mail para Miller, que está na sala com sua esposa, mas precisa sair devido às exigências dela, que alega estar trabalhando e não a deixa se concentrar. Em um ambiente privado, Miller lê a história escrita pela aluna e começa a sentir excitação, pois a história descreve um relacionamento íntimo entre um professor e sua aluna, o que provoca uma emoção intensa nele. Na manhã seguinte, Cairo espera ansiosamente na sala pelo professor e pergunta se ele está bem. Miller, irritado, fala sobre a história que ela escreveu e ordena que ela escreva uma nova. Cairo se recusa e questiona Miller sobre como a história a assustou tanto. O professor enfatiza que não aceitará sua história e ameaça suspendê-la se ela não escrever uma nova. Cairo insiste em sua história e Miller deixa claro que para ele ela é apenas uma aluna, percebendo que foi um erro dar a ela a tarefa de escrever uma história criativa. Cairo reclama que ele inspirou a história e permitiu que ela ultrapassasse os limites. Miller enfatiza que sua relação é estritamente de aluno e professor e pede que ela assuma qualquer ideia errônea que tenha surgido. Magoada, Cairo diz a ele que ele é medíocre e que não foi corajoso o suficiente para ser melhor. Ela espera que ele saiba que o que ele fez pode ter um custo alto, tão alto que pode se tornar insignificante. Cairo sai furiosa da sala de aula e deixa sua história na caixa de correio dos administradores da escola. Miller volta para casa e conta a sua esposa sobre o dia difícil que teve, mencionando sua aluna e a história que ela escreveu. Sua esposa fica furiosa ao saber o conteúdo da história. Enquanto isso, Cairo está bebendo com sua amiga Winnie após ser rejeitada por Miller. Depois de algumas bebidas, as duas tiram fotos comprometedoras para que Winnie envie para Boris. Os planos de Cairo começam a se concretizar, pois o professor é convocado para a direção. Miller fica preocupado, pois leram a história e querem fazer perguntas. Sua esposa o questiona se ele teve algum envolvimento com sua aluna, mas ele nega categoricamente. Tanto Cairo quanto o professor são interrogados e respondem as perguntas sobre sua relação durante as aulas e se houve algum tipo de aproximação fora ou em outras circunstâncias. As declarações de Cairo deixam claro que algo aconteceu, colocando o professor em uma situação complicada. Miller conta a sua esposa que foi suspenso, mas ela não acredita nele e despreza sua vida, considerando-o uma pessoa insignificante. Winnie pede a Cairo que pare de prejudicar o professor apenas porque ele a rejeitou. Mas Cairo se recusa, alegando que Miller a subestimou. Sua amiga ameaça testemunhar a favor do professor, mas Cairo deixa claro que não pode permitir isso, pois se o fizer, ela exporá seu relacionamento com Boris, resultando na suspensão de ambos os professores. Finalmente, Cairo escreve um ensaio sobre a experiência que viveu, considerando isso como uma grande conquista. Em meio a todos os conflitos pessoais e profissionais, Miller encontra inspiração para voltar a escrever. A cena final mostra Cairo e Miller frente a frente em uma audiência escolar, onde o futuro do professor será decidido, encerrando assim essa história.